O projeto de educação no trânsito da Autoescola Zequinha teve início no ano passado com ações em uma escola particular. Com estudantes do ensino fundamental foi desenvolvido o Pé na Faixa. A Marina, de apenas 8 anos, aprendeu muita coisa com os jogos sobre as regras de trânsito. Ah, eu gostei muito porque eu aprendi no projeto os erros das pessoas e os erros do trânsito, com pessoas, pedestres, que não atravessam na faixa, carros que não dão seta para estacionar, pessoas que furiam o sinal, pessoas que vão na contramão, pessoas que não usam o cinto de segurança. O projeto Pé na Faixa foi o primeiro projeto que a gente realizou desde o ano passado. Ele tem foco entre as crianças de 9 a 10 anos e o principal objetivo dele é conscientizar nossas crianças para um trânsito mais seguro. Foi passado para eles faixa de pedestre, a apresentação do semáforo que foi separada em equipes, teve três equipes, vermelho, amarelo e verde. E foi um projeto bem bacana porque até hoje a gente encontra as crianças e elas falam para a gente olha, minha mãe fez isso, não pode. E foi muito bacana para a gente, muito gratificante a gente estar vendo esses resultados. Já com os adolescentes foi promovido o projeto Direção e Álcool, Combinação Perigosa. Os alunos produziram redações sobre o tema e a dona do Melhor Texto ganhou uma CNH. O principal foco dele foi os adolescentes de 15 e 18 anos, que foi muito importante para eles com o tema Álcool, Direção e Combinação Perigosa. para eles refletirem antes de pegar um carro alcoolizado, para evitar acidentes e formar condutores que estão próximos dos 18 anos a serem mais conscientes. Os objetivos das ações de educação no trânsito são promover reflexão, formar condutores conscientes e diminuir o número de acidentes. O projeto Educação no Trânsito é um projeto que a autoescola já está realizando desde o ano passado e voltou com força total agora em 2017. Então nós estamos desenvolvendo esse projeto com o intuito de orientar as crianças e os jovens e a gente gostaria de convidar também as outras escolas que tiverem interesse em entrar em contato com a autoescola, para a gente estar realizando esse projeto lá também. Lembrando que é um projeto totalmente social, 100% gratuito, exatamente com esse objetivo de orientar educativo. Eu aprendi bastante coisa já e meu pai também me ensina bastante coisa.